Realizado nesta última quinta-feira, dia 29 de junho, no gabinete da administração municipal, uma reunião em apresentação de um programa que visa monitorar os casos de AVC, que são um acidente vascular cerebral. Mais conhecido como Derrame, o programa busca auxiliar o paciente durante 24 horas por dia através do Telesaúde, acompanhado por médicos neurologistas. O programa Intense Care tem por missão salvar vidas, instalando leitos de UTIs, que são as unidades de terapia intensiva. Doutor Márcio Figueiredo, neurocirurgião, está acompanhado de mais dois médicos especialistas que fazem parte da equipe médica do HGP, Hospital Geral de Palmas. A gente recebeu o convite da prefeitura para vir avaliar a possibilidade de montar uma unidade de terapia intensiva na região. A gente identificou que Confesa é uma área de interesse nosso, porque é a cidade polo da região. E a gente veio avaliar, junto com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde, viabilizar esse projeto junto ao governo do estado e ao governo federal, para que a gente possa ter uma unidade de terapia intensiva aqui na cidade de Confesa. A gente recebeu todo o apoio, tem recebido todo o apoio e todas as informações necessárias técnicas da prefeitura para que a gente possa desenvolver esse projeto. E assim que a gente tiver com esse projeto mais detalhado, a gente vai poder apresentar e discutir isso melhor com a sociedade. Além de conhecer a realidade do nosso município e região, propondo um rico programa que tem por objetivo a implantação de novos leitos. Doutor Werrington explica melhor sobre o AVC. É popularmente conhecido como derrame, é uma das coisas que mais mata, é uma das principais causas de morte no país e sem dúvida nenhuma a principal causa de incapacidade, fazendo com que as pessoas fiquem incapazes, principalmente para as atividades laborativas. A ideia, e a gente está junto com o doutor Márcio e o doutor Marcelo, trazendo essa ideia aqui para a Confesa, tendo esse apoio da prefeitura, doutor Rony e toda a sua equipe, o estudo também da viabilidade de a gente implantar uma unidade de cuidados de AVC aqui no município, que seja referência para a região, e tentando fazer com que esses pacientes sejam atendidos em tempo hábil, usando a medicação correta e, consequentemente, não tendo as sequelas, que é o que para a gente é o mais importante nesse momento. E a gente sabe que até 40% dos pacientes atendidos no tempo hábil, a gente consegue isso. Mas é um projeto bem audacioso, né, de parabenizar aí a prefeitura, a secretaria, todo mundo, por estar tendo essa iniciativa de estar trazendo esse benefício, né, essa ideia para cá. E é um projeto que envolve toda a comunidade. A gente tem que fazer uma educação junto à comunidade para que eles entendam e identifiquem esses sinais e aí a gente consiga fazer o trabalho. Rony Ocondão, prefeito municipal, vê o programa como uma grande oportunidade em melhoria da saúde municipal, podendo atender esses casos específicos. Quero cumprimentar aqui os nossos colegas do HGP. O HGP, o Hospital Geral de Palmas, tem socorrido tantos pacientes de confresa. Estou com dois neurologistas e um neurocirurgião aqui. Veio conhecer a nossa cidade, sabe que a nossa cidade é uma cidade de polo, teve interesse, fiz esse convite através do município, da possibilidade de implantação da unidade de AVC aqui no município e também, possibilidade também de colocar leitos de UTI. Eles estão no house em todo o Brasil, tem UTI em Goiânia, UTI em Palmas, em Brasília, aqui dentro do Mato Grosso, em Primavera do Leste. Quero ressaltar que essas UTIs, esses leitos, é público, não é particular. O paciente não vai gastar nem um centavo com isso. Então, dessa forma, acreditamos que vão fazer saúde em prol da população e com um grupo já que tem renomado o país, que tem todo esse conhecimento. Confresa, mais uma vez, com o Fendeiro, sai à frente, sai à frente da saúde. E o município vai ganhar com isso. E vamos continuar prestando serviço, não só para o povo de Confresa, mas para toda a região. Vamos sensibilizar, mais uma vez, o nosso governo. O governo está me olhando nos bons olhos em relação à saúde. Estão investindo aqui e vamos ampliar a quantidade de profissionais dentro das nossas condições e que a nossa população seja tratada, sempre foi tratada com respeito e com carinho. Tem uma questão do espaço físico. Nós vamos estudar, bem provavelmente, no espaço da fisioterapia. Vamos fazer todo um estudo, porque a fisioterapia é importante. Não podemos tirar do local. Se não tiver outro, já é disponível. Então, fazer todo esse trabalho, porque existem normas para serem implantados. Então, vai fazer esse trabalho, quando eu falo, é um estudo de adequação para colocar essas unidades. Então, tem que ser anexo ao hospital e a parte da equipe técnica vai avaliar os pomenórios. Música Música Música